E pra trazer dica de moda pra você que custa, não tem nada com as tendências e novidades, nós estamos aqui mais uma vez na Drap e a gente conversa com Silvana Sarmento, ela que é a coordenadora do curso de Moda e Beleza do Senac Goiás. Tudo bem, Silvana? Tudo bom, Keza, obrigada. Prazer em ter você novamente no nosso programa. Ah, todo meu. Eu vi que você separou três looks que estão abafando aí nessa estação. Pra variar, surpresa, animal print. De novo. Que tá em alta, né? Que tá muito em alta. Então ela vem novamente, só que um detalhe que agora surgiu a questão das transparências. Então o animal print com transparência e dando aquele toque de apliques também, muito em alta. E fechando aí com o look da saia, que é o couro sintético. Também uma tendência fortíssima. Então no único look a gente pegou três tendências e ficou muito bacana. Bom, o segundo look chega também bem despojado, divertido até, né? É, aí a gente brincou um pouquinho porque tem aquela cultura de que o inverno, o outono e inverno, seja com cores muito fechadas. Só que tem o laranja aí, que vai ser muito tendência também. E o preto que é clássico. E o macacão que é muito jovial. Então a própria modelagem já dá essa jovialidade. Silvana, e houve um contraste das cores aí, né? Ficou bacana, interessante. Sim, sim. O preto é, como eu já falei nas vezes anteriores, preto com o que vier fica muito bacana, muito bonito, atual. É uma cor que não sai mesmo de moda. E por se tratar de outono e inverno, às vezes as pessoas têm a ideia de que só cores fechadas que têm a ver com essa estação. No entanto, a gente tem uma cor mais vibrante, que é o laranja, também muito tendência, que em contraste com esse preto, dá esse ar também de jovialidade por se tratar de macacão. E para fechar com chave de ouro, chega a cor que está dominando a estação, que é o azul. É o azul. Super tendência, né? Muito, muito. E o azul é uma cor interessante, porque combina com vários tipos de pele. Então, a gente pegou essa tendência do azul, a gente fechou aí esse look com festa, e é um look diferente, que tem os detalhes que deixam a mulher mais feminina, e eu achei interessante a gente fechar com esse look. E ficou muito bonito mesmo, tem algumas rendas, aplicações, que dê um ar mais moderno até mesmo, né? Sensual para a peça, não é isso? Exatamente. Sensualidade é a palavra-chave nessa roupa. Bom, e ficou lindo. A nova coleção Drap está de arrasar. Obrigada pela sua participação, né, Silvana? A nova coleção está linda e tem de vários estilos, modelos e tamanhos. Vale a pena conhecer.